Olá, você está no MistiCast Ganja, uma semente ao desenvolvimento da cultura grower. Vamos ver como foi a evolução do uso medicinal da cannabis nos últimos anos no Brasil. Desde 26 de janeiro de 1999, ano da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, autônomo e de administração pública. A instituição tem como finalidade preservar a saúde da população através de controle sanitário e regulamentar medicamentos e produtos de saúde que irão entrar no mercado ou que já fazem parte dele. Ao longo dos seus 23 anos, a pauta do uso medicinal da cannabis só começou a ser discutida pela agência em 2014, depois que um grupo de mães começaram a se movimentar para conseguir a autorização da agência e importar medicamentos à base da planta, que até aquele momento, 2014, ainda eram pouco conhecidos pelos brasileiros. A partir daí, deu-se início a uma movimentação para buscar estudos, pesquisas e casos clínicos de sucesso relacionados às propriedades medicinais da cannabis no tratamento de algumas patologias. Em 2015, foi publicada a primeira norma criada para a importação de cannabidiol, ou CBD, em caráter excepcional, ou seja, apenas para casos específicos. Nesse mesmo ano de 2015, logo que a regra começou a valer, empresas começaram a solicitar junto à agência autorizações para cultivar a planta para fins medicinais e de pesquisa. No ano seguinte, em 2016, o uso medicinal da cannabis foi incluído na lista de plantas e substâncias de controle especial. Essa atualização possibilitou o registro de medicamentos à base dos derivados da planta. E já em 2016, foi atualizada a lista de produtos com cannabidiol para autorização simplificada para importação. Em 2017, o primeiro medicamento feito à base de cannabis foi aprovado no país, recomendado para pessoas com esclerose múltipla, proporcionando benefícios no tratamento da doença, em que nenhum outro medicamento convencional conseguiu tal resultado. Ainda em 2017, foi publicada uma outra resolução que incluiu a cannabis na lista das denominações comuns brasileiras, que são códigos e números estabelecidos pela agência para denominar fármacos e princípios ativos aprovados pelo órgão federal. Dois anos se passaram sem nenhuma mudança significativa nas regras do uso medicinal da cannabis do Brasil. E em 2019, segundo dados da Organização Sanitária, a agência decolou nessa pauta, criando uma série de novas normas sobre a planta, promovendo consultas públicas, finalizando o relatório preliminar de análise de impacto regulatório, consultas em entidades relacionadas ao tema, consolidando as propostas para regulamentação. Nesse ano de 2022, já existem 11 produtos à base de cannabis autorizados pela agência para comercialização e consumo. Dentre eles, 5 são à base de extratos de cannabis, os Full Spectrum, e 6 são do composto isolado do Cannabidiol. É esperado que o desenvolvimento de pesquisa e o acesso de medicamentos à base de cannabis no Brasil continue crescendo e aprofundando o debate rumo a uma mudança significativa nas leis, a princípio com uma regulamentação do uso medicinal da maconha no Brasil, e paralelo a isso um aprofundamento sobre uma mudança de abordagem no uso geral, visando uma descriminalização, regulamentação e legalização da cannabis no Brasil. O Giro da Ganja vai ficando por aqui. Até já!